Vou falar uma coisa, hein? Eu virei egípcio. Pra quem acha que não apostei no al-caralho lá, al-caralho, eles que vão reventar com os preços. Aqui, ó, pra ver. 10 mil! 10 mil! Os preços não vão ser mundial, não. Eu apostei 10 mil, vou ganhar dinheiro dos preços. Com o Dudu na cara do gol, venga, faz, bateu pro gol, é gol! Com energia! Com energia! Bateu pro gol! Com energia! Gol! 10 mil! Porra, tudo isso? Eu apostei 10 mil, vou ganhar dinheiro dos preços, parida. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pô, descaro. E pra você, que secou, se danou. Abraço! E... Libertadores, eu tô tri! O Brasileiro, eu devo falar! Ele é o caralho! Pois porque é outro patamar! Oh! Obrigado.